Ele vence, 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 faz Neymar, faz Neymar, tem que remerenciar mesmo FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilhe No encontro de Neymar com o Luva de Pedreiro, o Luva decidiu desafiar Neymar Primeiro foi para acertar no lixeiro Ufa, quase o Luva de Pedreiro acerto aqui, já foi outro desafio, atenta de livre Neymar Que também errou, foi um quase aí, repetindo o lance do Luva de Pedreiro O cara encontra o seu maior ídolo e de repente decide desafiá-lo E aí, quem vocês acham que ganhou esse desafio? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? Qualquer nova imagem ou vídeo eu trago aqui para vocês E é isso família, valeu, falou, fui!